Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começar, deixa seu like para ajudar o canal a existir e inscreva-se para receber o aviso dos próximos vídeos. Com pouca repercussão midiática, os traficantes ligados à facção do Comando Vermelho, continuam em expansão a todo vapor no município de Nova Iguaçu, num embate contra os milicianos locais até a divisa de Belfort Roxo. Há pelo menos uma semana, os traficantes do CV estão batendo firme nos milicianos que dominam Miguel Couto, agora avançando para a localidade do Grama em Nova Iguaçu. Além do Grama, estão entrando periodicamente em certos pontos de Miguel Couto, em áreas dominadas pela milícia, e estão mirando em alvos que teriam ligações com os milicianos locais. Nessa semana, entraram e alvejaram um mototaxista em Miguel Couto. A facção do CV planeja expulsar todos os milicianos de Miguel Couto, para assim, montar uma base forte da facção na Baixada Fluminense. Vamos aguardar.